E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais, trazendo aqui mais um vídeo do Pascal, ou seja, conteúdo Pascalzinho. E nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Olha bem, na aula passada nós vimos algumas atividades da fórmula C, e é o seguinte, hoje vamos ver um comando novo chamado while, ou seja, é um comando de repetição. Então, como assim Drak? Não entendi, não se preocupe, vou explicar. Pessoal, é o seguinte, digamos que eu queira fazer a soma de 10 valores diferentes, ou seja, digamos que eu estou, sei lá, eu estou em uma sala de aula, e eu quero saber, em média, quanto cada um pesa, ou seja, a sala toda, a soma do peso de todo mundo é quanto, entendeu? Vamos lá, como é que eu faria isso? Olha bem, primeira coisa, bem como eu falei, digamos que eu tenha, sei lá, 10 alunos, 30 alunos, E aí, eu vou ter que criar 30 variáveis, ou seja, aqui ó, var, vou ter que criar o P1, P2, P3, P4, até 30, não pessoal, que é isso? É pra isso que serve o comando de repetição, pra ao invés de digitar várias vezes um bocado de coisa, é eu fazer apenas uma vez. Como, Drak? É possível isso? É? E é muito utilizado esse comando, pessoal, é muito utilizado, tanto como uma fórmula assim. Então, vamos lá, como é que isso funciona? Pessoal, primeira coisa, eu vou criar o peso individual, ou seja, P-I. Eu vou chamar de P-I, P, o peso individual, vírgula, aí agora o peso total, vou colocar P-T, não é P-T, Dilma não, P-T é peso total, entendeu? Aí, tudo isso eu vou colocar em, 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 não, a gente não, vou colocar real, vai que alguém peça, ah, eu peço 23, ó, 45 quilos e 500 gramas, entendeu? Só um exemplo, vamos lá, ponto e vírgula, beleza, ah, e dois pontos aqui, pronto, peso individual, peso total. Agora, eu como falei, eu quero fazer a soma de 10 pessoas, ou seja, a soma do peso de 10 pessoas, como é que eu faria? Vamos lá, primeira coisa, o comando, para poder escrever na tela, né, o write, L-N, abre parênteses, ou melhor, só o write, né, para poder ficar mais bonitinho. O write, aí entre aspas, eu vou colocar, digite o peso da pessoa, beleza, dois pontos, espaço, ponto e vírgula. Agora, obviamente, eu vou ler, read, L-N, né, L-N, abre parênteses, deixa o parênteses, e vou colocar P-I, opa, P-I, 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 dois pontos, tá aí. Agora, pronto, eu calculei, não, eu armazenei o peso individual de uma pessoa, mas agora pergunta, Drunk, como é que eu vou fazer, vou poder, eu ler as 10 pessoas, sem fazer um código repetindo 10 vezes a mesma coisa, pronto, pessoal, é para isso que serve o comando, while. Então, vamos fazer o que? Depois de begin, antes de o write, L-N, vou apertar enter. Então, vamos lá, pronto, é o seguinte, pessoal, o que é que eu vou fazer? Pessoal, vamos poder ver se isso aqui dá certo, vou ter que criar uma outra variável, uma variável de contador. Contador, o que é a variável de contador? É a quantidade de pessoas que eu vou ler, nesse caso eu vou chamar de cont, e ela vai ser real. Então, vamos lá, aqui eu vou fazer o que? O while, é o comando que eu falei, while, significa o que? O while significa enquanto. Então, digamos o seguinte, eu também, antes de while, vou colocar o seguinte, Cont vai receber zero, beleza? Por quê? Porque eu não contei ninguém ainda, eu não vou contar, então é zero. Então, nesse caso, o while, enquanto conte for menor do que 10, do, ou seja, faça. Então, tem que fazer tudo isso aqui, pessoal. Enquanto o conte for menor do que 10, faça. E como eu falei na aula passada, como é que eu faço para poder colocar vários comandos dentro do demo? É com begin. Aqui no while, é a mesma coisa. Begin. Até vou organizar isso aqui, pessoal, para vocês verem melhor. Pronto, begin. E aqui eu vou colocar end. Pronto, begin end. Aí está indo no caminho certo, pessoal. Ou seja, enquanto o contador for menor do que 10, faça. Fazer o quê? Pronto. Aí está incompleto. Então, nesse caso, continuando, eu li uma pessoa e armazenei uma pessoa. O peso individual. Só que agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar ao peso total. Ou seja, peso total o quê? PT vai receber PT mais PI. Graque, não entendi. Por que PT vai receber PT para PI? Não entendi no baixo se forma de física. Não, pessoal. Olhe bem. Presta bastante atenção. Digamos. Vou ter que ver aqui do lado. Digamos que eu armazenei o peso 55 de uma pessoa. Beleza. Ah, então, ao todo eu vou ter 55. Agora, digamos que eu armazenei 65. Então, eu vou pegar o 55 que eu já tinha, que é o PT. Isso aqui é o meu PT. E vou somar ao PI. PI. Então, pessoal, eu tinha 55. Eu vou somar mais 55 mais 56. 75, quer dizer. Então, é assim que funciona. PT mais PI. Dessa forma aqui. Beleza? Então, vamos lá. Pronto. Fiz isso aqui. Agora que eu fiz isso, eu tenho que aumentar meu contador. Porque, olhe bem. Se eu deixar assim, vamos ver o que vai acontecer. Vou executar. Opa. Ah, ponto e vírgula, obviamente, né? Executar. Pronto. Está aqui. Deixa eu pegar uma pessoa. Ah, 10. Não, 10 não. 10 quilos armazenei. 10 quilos. É doido. Vamos lá. 65, 50, 99, 48. Vou fazer um bocado aqui, pessoal. Vou até tirar o zoom aqui, ó. Eu estou fazendo um bocado e não acaba nunca, pessoal. É porque fizemos uma repetição de laço infinito. Quando isso acontece, é porque não temos um fim para o laço. Isso aí é um problema, viu? Um problema grave. Por quê? Porque ele não se acaba. Então, é por isso que eu tenho que fazer o quê? O contador tem que aumentar aos poucos. Como assim, Drake? Vamos lá. Depois de PT, recebe PT mais PI. Eu vou colocar assim, ó. Conte, recebe. Ele mesmo quer conte mais um. Ou seja, quanto era conte antes? Era zero. Drake. Então, significa aqui. Zero mais um é quanto? Um. Zero mais um é um. Beleza. Então, o do vai fazer o quê? Ele vai pegar. Quando chegar no end, ele vai voltar para o while. Ou seja, eu vou até desenhar aqui para vocês verem. Vamos lá. Vou pegar. Digamos aqui. De branco, né? Digamos. Eu fiz isso aqui uma vez. O conte é zero. Aí, eu fiz isso aqui. Do isso aqui. Beleza. Quando chegar em end, eu vou voltar para o while. Entendeu? Eu voltei para o while. O while, perceba o seguinte. O conte é menor que 10? É. Porque eu fiz uma vez e ficou 1. O conte agora é 1. Pronto. Eu vim para cá de novo. Voltei para cá. Aí, falei. Enquanto. O conte é menor que 10? Agora ele é 2. Por quê? Ele veio para cá. Aí, o conte era 1. 1 mais 1, 2. 2. Voltou para cá. Voltou de novo. O conte era 2. 2 mais 1, 3. Aí, eu vou fazendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. E assim por diante. Então, no final, o que é que eu vou fazer? Quando chegar em 10 aqui, ó. Quando chegar em 10 pela décima vez. Aí, vai pular isso aqui tudo. Ou seja, enquanto conte for menor que 10. E se conte for 10? 10 não é menor que 10. 10 é igual a 10. Então, em vez de fazer do, ele vai pular para onde? Para depois do end. Para cá. Então, ele pulou tudo isso aqui, pessoal. Ele pulou tudo isso aqui. Quando isso aqui for falso, ele vai pular para o final. É assim que funciona o while. Enquanto isso aqui for verdade, ele vai repetindo, repetindo, repetindo. É, repetindo, repetindo. E enquanto isso aqui for mentira, ele vai pular. É assim que funciona o comando while. Beleza? Então, vamos lá. Agora sim, dá certo. Beleza. Eu fiz isso aqui. Então, já que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer? Eu peguei. E agora, já que eu fiz a soma de tudo, eu quero exibir na tela. O total de peso da sala é tanto. Então, eu vou pegar, vou colocar assim, ó. O right, LN, né? Aparentes, fechou o parênteses, abre aspas. Vou colocar o total, vou até colocar isso aqui mais para cá, para vocês verem. O total, com dois T? Não, com T. O total do peso da sala é dois pontos, espaço, vírgula, PT. Pronto. E ponto e vírgula. Tá aí. Resolvido. E agora, se eu executar... Opa, tem que ter um ponto e vírgula aqui, ó. Detalhe importante, pessoal. Detalhe importante. No due, tem que ter um ponto e vírgula no final do end. Então, vamos lá. Executar. Pronto. Vamos ver como foi que ficou. Deixe o peso. Vamos lá. 55. Enter. Ah, 66. Enter. 77. Enter. 88. Enter. 69. Enter. 45. Enter. 63. Enter. 89. Enter. 44. Enter. Vamos lá. Foi quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos para o décimo. 67. Enter. O total do peso da sala é tanto. Pronto. 683, no meu caso. Tá aí. Resolvido, pessoal. Resolvemos. Através dessa fórmula. Como fazer a soma do peso de todo mundo. Então, é isso. Pessoal, antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar uma coisa interessante. Lembra que deu erro? Eu fiquei repetindo várias e várias vezes até o infinito. O peso das pessoas. Isso acontece quando eu estou colocando, por exemplo, uma repetição infinita. Isso pode acontecer? Pode. Se eu colocar, por exemplo, assim, cont maior que 1 e o cont é 2, por exemplo. Aí está estranho, né? Porque aqui, digamos, eu vou colocar cont mais 1. Aqui eu vou colocar o seguinte. Digite, vou colocar só assim, right line cont. Ou seja, nessa repetição, eu vou escrever o cont. E quanto é o cont? É 2. E 2 mais 1? 3. Beleza. Aí vai repetir, repetir, repetir. E olha bem. Cont é maior que 1? É. E 3? É. 4? É. 5? Até o infinito é maior? É. Aí olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Arre, ego. Oxi. Entrou na matrix? Não, pessoal. Isso aqui é porque deu um erro de laço infinito. Isso aqui é normal quando está errado, entendeu? Então, pessoal, isso aqui é um erro que, às vezes, é comum. Que dá um erro. Vou até fechar isso aqui para não entrar para o meu computador. Isso aqui é um erro comum que acontece com as pessoas quando faz um laço infinito. Então, tem que ter cuidado com o laço infinito, pessoal. Viu? Cuidado com isso. Tem que prestar atenção no sinal. Beleza? Então, é isso. Próxima aula, eu vou focar mais um pouquinho nesse while para você entender mais como é que funciona. E qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Se gostou desse vídeo, fica em gostei aqui embaixo. E, é claro, inscreva-se no canal Drak Tutoriais para poder acompanhar mais vídeos como este. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. E falou! Para ver mais vídeos como este, clica nos vídeos da direita. Me acompanhe nas redes sociais que estão aí em cima da tela. E, é claro, inscreva-se no canal Drak Tutoriais. Então, é isso. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.